Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Sabemos que a dependência química tem características biológicas, psicológicas e sociais. Ou seja, ela afeta o organismo da pessoa, o seu estado psicológico e emocional e a sua vida social. E com todas estas áreas do nosso corpo e da nossa vida afetadas, é natural que o nosso comportamento durante a vida de adicção também seja afetado e uma série de hábitos negativos e comportamentos desajustados e problemáticos acabam piorando ainda mais a nossa vida e a vida de quem convive conosco. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre os aspectos comportamentais da dependência química e como mudar estes comportamentos podem trazer benefícios para a sua recuperação e para a sua qualidade de vida. Portanto, fique até o final do vídeo e também já deixe aquele like para dar aquela força para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E se quiser mais dicas e conteúdos sobre dependência química, psicologia e autoajuda, participe das nossas listas de transmissão do WhatsApp. Os links estão na descrição do vídeo. Visite também as nossas playlists, pois tem muito conteúdo lá sobre dependência química, exame toxicológico, tratamento e muito mais. E se tiver dúvidas, participe das nossas transmissões ao vivo, segundas e quartas-feiras, às 9 da noite, onde eu falo sobre algum assunto e depois tiro um tempinho para responder as dúvidas, tá ok? Bom, o primeiro comportamento muito negativo que atrapalha a recuperação da dependência química é falar de si mesmo de forma depreciativa ou autopiedade. Uma das características do indivíduo que possui um baixo nível de autoestima é a visão rebaixada e negativa que ele tem de si mesmo, através da qual se relaciona com o mundo e com o outro. Isso pode fazer com que o indivíduo constantemente se sinta menos do que os demais, diminuído na presença do outro, com que se compare negativamente em relação ao outro ou com que sinta que as pessoas não gostam dele de verdade. Isso pode fazer com que o indivíduo constantemente se sinta menos do que os demais, diminuído na presença do outro e se compare negativamente em relação ao outro ou sinta que as pessoas não gostam dele de verdade. Quando este sentimento prevalece, o discurso acaba sendo equivalente e as falas sobre si mesmo são sempre negativas e pessimistas, com grandes chances de colocar-se no lugar de vítima, como se estivesse sempre sendo diminuído e desprezado. Estas são algumas das características básicas das falas com autopiedade. A autopiedade faz com que nos coloquemos sempre na situação de vítima, no intuito de mobilizar afetivamente o outro. É uma forma de chantagem emocional, utilizada por aqueles que não conseguem chamar a atenção de outra forma mais desenvolvida. O indivíduo com autopiedade se faz de vítima, reclama dos outros, se queixa com frequência das pequenas coisas do cotidiano, se lamenta pelo passado e pelo futuro, sente dores inexplicáveis o tempo todo e dificilmente iniciará uma conversa interessada com os problemas do outro, o que também demonstra falta de empatia. Ele mesmo é sempre o foco, o que caracteriza uma postura infantil e regredida. Este comportamento pode ter duas finalidades principais, chamar a atenção do outro ou esquivar-se de alguma consequência ou situação negativa. No primeiro caso, trata-se de um comportamento que o indivíduo não percebe completamente e acaba agindo assim mais por impulso do que de forma programada. Já o segundo caso, o comportamento pode ser mais consciente, ou seja, pode haver uma mistura de malandragem juntamente com o discurso, o que caracteriza a chantagem emocional. Agora reflita se você tem esse tipo de comportamento se perguntando. Quando falo sobre mim mesmo, é sempre de forma negativa, procurando meus defeitos e ressaltando as desgraças? As minhas conversas sempre giram em torno de mim mesmo? Tenho dificuldade de olhar para as dores do outro? Busco atenção falando dos meus problemas e das minhas aflições? Ou tenho condições de falar sobre outros assuntos? Quando tenho que assumir uma consequência negativa ou enfrentar uma situação desagradável, utilizo da autopiedade para tentar me esquivar? O segundo comportamento que, se você tiver, você deve mudar na sua recuperação, é a chantagem emocional para conseguir o que quer ou se esquivar de situações. Muitas vezes, utilizamos estratégias para mobilizar a culpa, remorso e pena do outro para tirar proveito e benefícios próprios, mesmo que este possa ser prejudicado no final. A chantagem emocional cumpriu um papel muito importante durante a nossa adicção, servindo para manter o nosso vício, para encobrir os nossos erros e também para manter os vínculos de codependência com a nossa família. Este ponto se relaciona com vários pontos anteriores, já que, quando não conseguimos admitir os erros ou quando não lidamos bem com as frustrações, podemos lançar mão de chantagem emocionais para evitar consequências negativas ou para conseguir mais facilmente satisfazer a nossa vontade. Reflita se você tem esse tipo de comportamento se perguntando o seguinte, tento fazer o outro se sentir culpado pelos meus erros ou pelos meus sofrimentos? Busco sensibilizar o outro para conseguir o que quero? ou para facilitar situações difíceis? Finjo sentimentos para conseguir o que quero ou para facilitar situações difíceis? Finjo também sofrimentos para conseguir o que quero ou para facilitar situações difíceis? Ameaço o outro para conseguir o que quero ou para facilitar situações difíceis? E o terceiro comportamento que você deve mudar na sua recuperação é a postura individualista no dia a dia, ou egoísmo. Assim como no ponto anterior, a autopiedade, o indivíduo emocionalmente pouco desenvolvido tem uma forte tendência a olhar o mundo e interpretar as situações em primeira pessoa, colocando-se sempre antes de tudo e acima de todas as coisas. Dividir o espaço e os recursos disponíveis, se preocupar com o sentimento e com as necessidades do outro, ser capaz de adiar a satisfação das próprias necessidades para colocar antes a do outro, são comportamentos que somente indivíduos emocionalmente bem resolvidos são capazes de ter. Enquanto permanecemos com pensamentos e ideias infantis, enquanto não crescemos e não nos desenvolvemos como seres humanos, seremos incapazes de fazer esse tipo de coisa e a nossa postura será sempre individualista, egoísta e egocêntrica. O principal problema desse tipo de comportamento é que compromete totalmente todos os nossos relacionamentos, sejam familiares, amorosos, de amizade, laborais e qualquer forma de contato em grupo que possamos ter. Isto é muito prejudicial dentro de um programa de recuperação, pois é quando mais precisamos de relacionamentos de qualidade e de fazer parte de grupos para manter a nossa sobriedade estável e serena. Outro perigo desse tipo de percepção de mundo é que muitas vezes a postura egocêntrica faz com que nos sintamos culpados e responsáveis por problemas que não nos dizem respeito. Com isto, ficamos achando que tudo o que acontece à nossa volta é por nossa causa, tanto o que é bom quanto o que não é. E assim, o nosso equilíbrio emocional fica cada vez mais precário, o que mais uma vez compromete profundamente a nossa sobriedade. Agora, reflita se você tem este tipo de comportamento se perguntando Sou capaz de me preocupar com a dor do outro? Sinto que me coloco sempre em primeiro lugar? Ou já tenho ouvido isso dos outros? Consigo deixar momentaneamente as minhas preocupações para trás para me preocupar com o outro? Fico muito irritado quando satisfazem a vontade do outro antes da minha? Acho que os meus problemas e as minhas necessidades são sempre maiores e mais importantes que as do outro? Quero que a minha vontade seja feita sem me importar em como o outro vai ficar com isso? Me sinto culpado por problemas que não são meus? Estes comportamentos e muitos outros que falarei em vídeos futuros impedem você de se recuperar e ter qualidade de vida, pois eles geram conflitos, criam problemas com as outras pessoas, o que colabora com o isolamento social. Pessoas com estes comportamentos são difíceis de lidar e por isso muitas pessoas preferem se afastar. À medida que você vai ajustando estes comportamentos, você vai se tornando uma pessoa mais agradável de se conviver e reduz o número de problemas que você traz para a sua vida e, consequentemente, tem uma qualidade de vida melhor, é mais feliz e a droga fica cada vez mais distante da sua vida. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se quiser mais dicas e conteúdos sobre dependência química, psicologia e autoajuda, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp. Os links eu vou deixar na descrição do vídeo. Visite também as nossas playlists, pois tem muito conteúdo sobre dependência química, exame toxicológico, tratamento e muito mais. E se tiver dúvidas, participe das nossas transmissões ao vivo segundas e quartas-feiras às 9 da noite, onde eu falo sobre algum assunto e depois tiro um tempinho para responder as perguntas. Um grande abraço e até o próximo vídeo!